A classificação do Cruzeiro para as quartas e finais da Sul-Americana foi sofrida nos pênaltis contra um grande rival, o Boca Juniors, acertou as cinco cobranças. O Boca Juniors, na última cobrança, o jogador mandou para a lua e o Cruzeiro pôde comemorar a torcida, pôde comemorar e dar um alivio e respiro e esquecer aqueles anos de Série B. Comentarista rasga elogios à Raposa, confira o debate esportivo, créditos ao ESPN Brasil. A vitória de ontem é importante para ele também, né, Mário? Ah, e para a casca do trabalho, dos jogadores, do momento, né? Enfim, a gente tem na tela as últimas participações do Cruzeiro em torneios da Comembol. E aí agora está nas quartas, por exemplo, em 2019 estava na Libertadores, né, nas oitavas caiu. Eu lembro que teve um jogo contra o River, não foi? Teve um jogo contra o River ali que a coisa começou a desandar para o Cruzeiro, foi um jogo no Mineirão, enfim, depois a coisa desanda. 2018, nas quartas, né, na Libertadores, Sul-Americana em 17, primeira fase, 15 na Libertadores. Nas quartas, e fica mais emblemático para o torcedor, hoje eu estava, né, olhando ali algumas páginas do Cruzeiro e tal. E os torcedores lembrando que três anos atrás o Cruzeiro estava empatando com confiança na Série B. E agora a gente está falando de uma confiança para seguir na Sul-Americana e nas quartas de final. Sobre o jogo, Mário Pereira, com um a menos no início da partida, fica condicionado e o Cruzeiro soube aproveitar. Onde que o Cruzeiro não conseguiu, porque dava para ter matado esse jogo, né? Dava, dava para ter matado. Já dei bom dia, né, a gente abriu o momento. Bom dia. Bom dia de novo. Dava para ter matado o Cruzeiro com um a mais, o Bocacinho Cavani, acho que alguns elementos ali, né, que, enfim, o Cruzeiro já com a casa pulsando muito. Criou oportunidades num esquema diferente que ele deixa o Barreal no... Eu até fiquei na dúvida, porque ele deixa o Barreal no banco de reservas e eu fiquei na dúvida se o Lautaro ia aproximar bem do Dineno e não, né? Ele ficou um pouquinho mais para o lado esquerdo ali e aí o Cruzeiro também com essa ideia de utilizar o Dineno num certo momento apostando muito nos cruzamentos, né? Então acho que às vezes algumas precipitações ali, talvez ficou confortável com o 2x0, talvez entendeu que já era uma vantagem muito legal e aí com o a mais, né, você vai caindo nessa cilada que é acreditar que o placar já está definido. Só que daí o Boca foi buscar, né, e conta com erros do Zé Ivaldo, conta com o erro do Cássio, que o Cruzeiro num determinado momento ali passou a negociar quase, né, a classificação. Mas mesmo assim, diante, acho que desses últimos minutos que são até favoráveis psicologicamente ao Boca, o que a Vitória falou, impressionante a tranquilidade que o time tem para ir para as cobranças, né, Marcos? E contra um goleiro que foi muito bem na temporada passada, que pegou vários pênaltis importantes, um goleiro de Copas do Mundo, né, um goleiro de Master United, um goleiro de seleção da Argentina. E o Cruzeiro não estava nem aí. Eu queria, assim, para mim, ontem, você falou que andou em páginas no Cruzeiro, né? Eu me lembro de meu tempo trabalhando na imprensa mineira, que alguns comentários que eu fazia, tudo, iam para o Páginas Heroicas e Mortais, que é um dos blogs de cruzeirenses, de alguma coisa que eu tinha falado, aí tinha uma repercussão e tal. E Páginas Heroicas e Mortais é parte do hino, né, do Cruzeiro. Eu acho que a gente precisa fazer uma... Eu gostei muito do que disse o Seabra, porque é uma retratação histórica. Talvez você, mais novo, você não saiba, mas o futebol brasileiro, ele era muito um combinado entre Rio e São Paulo. Rio e São Paulo tinham lá os seus melhores jogadores e... Para quem quisesse ter mais reducionista, era um combinado entre Santos e Botafogo, em determinado momento. Levavam seus jogadores, faziam excursão na Europa ou pelo mundo e ganhavam a Copa do Mundo e voltavam para o Brasil fazendo festa e tal. As coisas começaram a mudar, e mudar muito, quando outros grandes estádios foram construídos fora de Rio e São Paulo. E é preciso entender o tamanho do Cruzeiro Esporte Clube. Porque o Cruzeiro Esporte Clube foi um clube que, em 1966, jogou contra o Santos de Pelé. Eu acho que isso não precisaria... Assim, 1x0 já está bom, né? Foi 6x2. O Cruzeiro fez isso com o Santos de Pelé. E uma semana depois, não em Santos, mas no Pacaembu, o Cruzeiro... É, não, o time jogou desconcentrado, hoje o Santos vai fazer... O Santos perdeu de novo por 3x2. E aí, o Cruzeiro ajudou, eu sei, o Bahia já tinha sido campeão em 59, eu sei disso. Mas o Cruzeiro ajudou a abrir os olhos do futebol brasileiro para algo que acontecesse fora do eixo. Que acontecia fora do eixo. E isso foi importantíssimo para a identificação do que é hoje o futebol brasileiro. O futebol nordestino, o futebol gaúcho, o futebol mineiro, baiano e tal. E isso faz parte do que é o futebol brasileiro. Então a gente, eu acho que é preciso entender. Depois de 66, o futebol brasileiro mudou, ficou maior. E ontem, o Cruzeiro disse, não que ele é o Cruzeiro de 66. Mas que ele não é mais, acabou a dívida, acabou aquela sentença que foi imposta ao Cruzeiro de pagar 3 anos de cadeia na segunda divisão. Tira isso dos ombros. Rompeu, sabe, a cadeia, sabe, como é o nome daquilo que fica rodeando a gente? A algema, os grilhões, as correntes. Rompeu isso, rompeu isso ontem. Pode ser até que não seja campeão do Sul-Americano, pode ser que... Mas ontem, o peso que estava no seu ombro, o torcedor do Cruzeiro, foi para o espaço. Ontem o Cruzeiro mostrou. A gente ainda não é o de 66, mas eu não aguento mais ser o que ficou 3 anos na Série B. Eu ganhei do Boca. Ah, teve um jogador expulso. Ah, foi dos pênaltis. Quer saber? Pode mandar para onde você quiser, inclusive para esse lugar. Mas mande com um sorriso no rosto, porque acabou a dívida. Não tem mais dívida nenhuma. O Cruzeiro agora olha para o continente, não do jeito que olhou, mas sem dever nada para ninguém. E eu acho que isso, até na forma que o Cruzeiro cobra as penalidades, mostra a concentração, mostra a força, mostra o sangue nos olhos que esses jogadores tinham. Eu acho que, Vitória, ontem quando a gente via a cobrança de todo mundo com força, dando pancadas, até sem batida muito colocada, né? Era todo mundo para não colocar em risco o que o Cruzeiro tinha de possibilidade. E a gente pode conversar aqui sobre, ah, é isso, tinha um a menos, não precisava ter ido para os pênaltis, foi sofrido. Eu acho que é muito simbólico. No Mineirão, onde a torcida estava em peso, marcando presença, a camisa do Boca Juniors, independentemente do contexto, o Cruzeiro eliminar o Boca. Eu acho que é muito mais a simbologia da coisa do que necessariamente, né, Vitória? Claro, o resultado, mas o que isso traz de prático para o Cruzeiro no dia a dia? Mari, totalmente, assim, até tem uma questão que foi falada antes de o jogo acontecer de fato, né? O Matos deu uma entrevista à Rádio Tatiaia, dizendo que sabia o jogo que o Boca ia propor para o Cruzeiro, aquele jogo de decisão contra argentinos, que é um jogo que passa o tempo todo no chão, que passa o tempo todo brigando, e não foi isso que o Boca fez, porque o Cruzeiro fez com que o Boca tivesse que jogar tanto quanto o Cruzeiro. Acho que não esperava também levar o primeiro gol tão rapidamente, deixar a situação igual, depois o gol do Wallace, e aí, claro, ainda teve, deixou que o Boca conseguiu diminuir ali nos acréscimos com o Jimenez, né, com a falha do Cássio, mas isso não fez com que o Cruzeiro parasse em momento algum de querer essa classificação. E durante a cobrança dos pênaltis, quando você via a linha ali dos jogadores parados no meio do campo, a alegria que eles estavam, não era só a força, o sangue no olho, mas uma alegria também. Eles davam risada quando eles conseguiam bater os pênaltis, assim, de parecer de alívio, sabe? Tipo, nossa, tá dando certo. E eu falei com o William ontem sobre isso, eu falei, William, qual que é o percentual, assim, se você puder falar mais ou menos, ele falou, cara, toda vez que eu vi o pessoal bater pênalti, eu não vi ele quase ninguém errar, então, assim, eles estavam mesmo muito confiantes disso, e acho que esse elenco que vem, tem parte dele que vem de um elenco que disputou a Série B, que conseguiu voltar, como diz a música, né, de ver quem sorriu, sofrer, voltei, eles viveram isso, então eles sorriram, o Romero, por exemplo, viveu a fase feliz do Cruzeiro, sofreu na Série B e agora voltaram. Então, de fato, pode ser que chegue na próxima fase, nas quartas de final, contra o Libertar e não passe, mas essa classificação contra o Boca foi muito simbólica e foi muito poética, né, justamente no dia que enfrentavam confiança na Série B, eles conseguem essa classificação novamente para uma Sul-Americana, uma competição continental, Mari. Ainda tem esse caminho que, no papel, parece mais favorável ao Cruzeiro, porque o lado da chave não é um lado tão pesado quanto é o outro lado, que tem Fortaleza, Corinthians, Racing e Atlético Paranaense. Essa também acaba sendo, não sei se uma vantagem, é uma vantagem, vai? Para o Cruzeiro estar de um lado onde, teoricamente, ele é o favorito, não é? Teoricamente, ele é o favorito. Teoricamente, se você observasse antes da noite de ontem, falar que o Boca é um sério problema, daí para frente, cada um com seus problemas. O Libertar é um time... O Libertar já foi melhor. O Libertar não vem em grandes dias. Mas é o seguinte, é no campo, né? Claro. Porque aí tem o Independiente Medellín e o Lanús ainda também. Aí pode ser chato, né? O Independiente Medellín veio da Libertadores. A gente tem, então, de um lado, que é esse lado com Fortaleza e Corinthians, Atlético Paranaense e Racing, que é puxado, né? E aí o lado do Cruzeiro, Libertar e Cruzeiro, lá nos Independiente Medellín, que podem, enfim, caso o Cruzeiro passe, ele ia ser o caminho até a decisão da Sul-Americana. Se o Cruzeirense pudesse escolher, ele escolheria estar desse lado. Vamos ver a situação dos brasileiros, né? Fortaleza e Corinthians, os dois não estão satisfeitos de não ter que pegar o outro. O Atlético Paranaense vai pegar um adversário muito difícil. O Racing é bem mais difícil. 8x1 no agregado, Racing. É muita coisa. Ô, Maripê, agora esse tom, Maripê, esse tom que o Cruzeiro traz, de o Cruzeiro voltou, o Romero falou sobre isso, além do Seabra também, desse retorno. O quanto que isso é benéfico para a sequência de trabalho do Seabra, que para alguns torcedores ainda fala, puxa, precisa de mais casca, não sei se é ele que tem que terminar um trabalho, não sei se é ele que vai trazer um título. O quanto que esse discurso, esse sentimento ajuda? Eu acho que ajuda 100%, porque já é um fato, né? Assim, independentemente do que aconteça daqui para frente, já é um fato. E a última cobrança de pênaltis foi memorável, que o jogador mandou para a Lua. Ninguém tinha errado os pênaltis até aquele momento, e foi só alegria. Cruzeiro pode comemorar, e agora vai pegar o Libertado Paraguai. Também classificou nos pênaltis. Deixe o seu joinha, o seu like, e até o próximo vídeo.